Preciso que você preste muita atenção nesse vídeo, eu vou ser o mais sucinto possível, porque esse é um vídeo pra espalhar, é um alerta e é urgente. Esse projeto pode entrar em votação a qualquer momento. Entra aí, coloca, clica aí no sininho pra receber as notificações, se inscreve no canal, lembra da manifestação do dia 12 de setembro, compartilha pra todo mundo, e vamos falar sobre esse projeto que é realmente assim, a Câmara dos Deputados perdeu qualquer pudor, perdeu qualquer tipo de sensibilidade com opinião pública, de sensibilidade com qualquer coisa, assim, realmente eu nunca vi um negócio tão esdrúxulo assim, as maiores pautas que eu combati, você ainda tinha, por mais que eu discordasse veementemente da justificativa, ainda tinha alguma justificativa razoável. Esse projeto é canalice pura e simples. Projeto de reforma, de criação, na verdade, não é nem reforma, criação do Código Eleitoral. Um debate que foi feito a portas fechadas, já começa por aí, não teve comissão pra debater reforma do Código Eleitoral, já tá com o texto pronto, são ali 600, 900, sei lá quantos artigos, não dá nem sequer tempo de ler tudo agora, mas já precisamos denunciar por quê? Porque já tá, a qualquer momento pode entrar em falta esse projeto. Fizemos já, antes que eu me esqueça, já vou falar desde o início da hashtag, hashtag PL da vergonha não, pra gente levantar. Vou alertar vocês no momento que tiver a votação, abrir live e colocar em todas as redes. É um projeto que basicamente descriminaliza, descriminaliza boca de urna. Boca de urna, aquele que o pessoal vai preso e tal por fazer, campanha no dia, descriminaliza comício em dia de campanha. Faz com que o deputado só seja cassado em caso de compra de voto, caso haja ameaça. Ou seja, se ele comprou voto, comprou sem ameaçar ninguém, foi lá, deu 50 conto pro cara, deu um saco de cimento, deu uma dentadura, deu uma cadeira de rodas, se ele comprou o voto do cara, ele não vai mais ter o mandato cassado. Só, só pode ser cassado agora se tiver ameaça. Se eu falar, ó, toma esses 50 reais, eu vou te descer na porrada. Porque a gente sabe que esse tipo de voto existe, mas é mínimo. O que realmente rola no atacado, no varejo, em tudo, é compra de voto mesmo, pura e simples, sujeitar a grana, dar ali um benefício e tem o voto de voto. O cara não vai mais poder ser cassado, pode estar comprovado. Pode ter o próprio deputado que pode falar, eu comprei voto. O cara pode falar, eu vendi meu voto. Está aqui o dinheiro que o cara me pagou. Fiz um vídeo mostrando que votei no cara. Mandei o vídeo pro cara. A Polícia Federal vai lá, quebra o sigilo do telefone, vê o vídeo que mandou pro cara, comprovando que mandou. Vê o pix da conta do candidato pro cara. O cara não pode perder o mandato por causa disso. Na prática, é legalização de compra de voto. Legalização de compra de voto. É tudo, tudo assim. Exatamente esse tipo de coisa de absurdo que fez eu entrar na política e disputar a eleição. Por isso, eu vou trabalhar pra ganhar o máximo de tempo possível. Eu sozinho não consigo barrar, eu sou 1 em 513. O que eu consigo? Consigo ganhar tempo. Consigo apresentar requerimento de adiamento de discussão, requerimento de adiamento de votação, requerimento de retirada de pauta, discursar todas as vezes possíveis, ficar lá falando o máximo de tempo que eu puder, lá batendo, rebatendo, expondo todos os pontos desse projeto. Que tem um outro ponto também, passa-se a ser descriminalizado também o transporte de eleitores. Você sabe que tem facções criminosas, que tem mesmo prefeitura picareta que vai lá, pega uma van, pega um ônibus, leva um monte de eleitor pra lá e depois, que levou pra urna, pega lá o extrato da urna, vê se os votos foram pro prefeito, se não foi pro prefeito e tal. No final de contas, pra comprar, pra pagar o líder comunitário ou pra pagar diretamente pra aquelas pessoas. Mais uma vez, um outro aspecto que afrouxa a lei eleitoral e permite compra de voto. acabar completamente com a fiscalização do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, no dinheiro do fundo partidário. Vários partidos já foram condenados por usar dinheiro de fundo partidário em festa, em restaurante de luxo, em jatinho, jatinho, hein? Com dinheiro de fundo partidário que deveria financiar o famoso custo da democracia, né? Que a gente sabe, custo da democracia é o custo de organizar a eleição, né? Colocar urna, botar o mesário, pagar o mesário e tal. O fundo partidário e fundo eleitoral não é custo de democracia, não. É o custo de sacanagem. É o custo de sacanagem. E aí, o cara vai lá em restaurante de luxo, compra carro de luxo. O carro de luxo tá achando que a gasolina tá cara, tá achando difícil comprar carro, vender carro novo, seminovo. O sujeito tá pagando a BMW dele, andando com a BMW dele, usando a gasolina com o seu dinheiro, comprando a BMW com o seu dinheiro. E tá tudo bem. E agora vai ficar mais bem ainda. Vai ficar mais tudo bem ainda. Porque o sujeito sequer vai prestar conta pro Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, não sei nem pra mim, mas pra que que vai servir? Libera geral pra fundo partidário. É isso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vamos sempre lembrar, apoiado, aliado, fiel de Jair Bolsonaro, tá pautando na Câmara dos Deputados pra ser a reforma eleitoral. Que não é reforma eleitoral, é a legalização do crime. É assim, é um escândalo. É um escândalo. O cara que faz Caixa 2 vai fazer acordo de não-persecução penal pra não poder ser preso mais. É assim, é, é. Pegue todas as coisas, assim, todos os crimes eleitorais que você possa imaginar. Tá legalizando é tudo. Tá legalizando tudo. Ah, mas você tá exagerando. Pega e lê o projeto. Pega e lê o projeto. É um negócio esdrúxulo, absurdo. Não interessa qual que é a sua ideologia. Não interessa se você apoia o Bolsonaro, se você apoia o PT. Não interessa se você apoia o Ciro. Não interessa se você... Quem que é que você apoia? O Amoedo, o Moro? Não interessa. Eu tenho certeza absoluta que você que tá me assistindo agora não concorda com esse absurdo. Porque é basicamente um conchavo, um acordo de picareta. De pilantra. Não tem outra palavra pra definir. Como é que fazer um acordo pra votar um negócio desse em cima da hora? Sem ninguém falar disso. A imprensa tá falando pouquíssimo disso. Tá todo mundo ali meio atordoado, não sei o que. Vai, olha, faz a cobertura do Bolsonaro e tal. E não tá vendo esse golpe passando na Câmara. Atenção pro PL da vergonha na Câmara dos Deputados. Eu vou avisá-los quando estiver tramitando, quando estiver rodando, pra ter alguém com quem barra são vocês. Eu ganho tempo. É isso que eu faço. Eu sou um voto, eu ganho tempo. E eu não tenho voto pra barrar. Vocês conseguem os votos pra barrar. Então eu vou avisar pra gente fazer o máximo de barulho possível, ainda mais com a falta de cobertura de imprensa que a gente tá tendo, pra que mais pessoas saibam. Agora, eu já tô avisando. A gente ficou sabendo disso ontem, em cima da hora. Já soltei ali em tudo lugar que eu sabia que podia. Mandei pra jornalista e tal. Agora, assim, pode ser bautado a qualquer momento. Por isso é importante espalhar já esse vídeo. Compartilha. Você manda pra todo mundo saber desse escárnio e ajudar a barrar. É um negócio, assim, super ideológico. Você pode não gostar de mim, você pode me odiar, você pode querer que eu morra, que eu perca a eleição. Não interessa. Você não concorda com isso. Qualquer pessoa decente, a não ser que você seja diretamente interessado, a não ser que você seja um comprador de voto, você não tá interessado nisso. Então compartilha pra gente combater junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho